Olá pessoal vamos falar rapidinho aqui sobre a Binance NFT Marketplace que acabou de ser lançada vamos lá vamos lá desde o começo como é que vocês chegam aqui basta vocês clicarem binance.com digitarem e aqui ó NFT new ó clicou vocês vão cair no no Binance NFT Marketplace ó Marketplace e depois de abrir tem vários tem várias sessões aqui ó mister box artes esportes entretenimento game enfim tem várias sessões aqui eu achei mais interessante como investimento aí fica na da a cargo da avaliação de cada um é o a série um Tokidoki da própria Binance é eu achei muito interessante eu consegui comprar uma um mister box desse por cento e poucos dólares mas agora eu tava vendo tá quase tudo sold out aqui já estão pedindo meia BNB mas alguns estão vendidos aqui já foi vendida já saiu ali do já saiu essa é o sold out e vocês tem que meio que rápido 128 dólares esse aqui dá para comprar ainda é mais um pouquinho mais caro do que eu paguei mas enfim vai da avaliação de cada um ver se vale a pena enquanto tiver na caixinha assim é porque não foi revelada a NFT que tá dentro dentro da caixinha quando já tem um bonequinho para fora é porque a a NFT já foi revelada ó aí vocês abram a caixinha vão lá no user center abram a caixinha e aí vai revelar a NFT de vocês como revelou a minha também é bonitinha como essa e aí pessoal qual é a a a grande grande sacada as como é uma série épica dessa Tokidoki provavelmente ela pode se valorizar de repente pode chegar ao valor dos dos cripto punks que hoje todos eles custam 350 milhões de dólares um cripto punk já foi vendido por mais de um milhão de dólares que são esses bonequinhos aqui é meio esquisitinhos e é possível que essa sendo a série um da da NFT Binance marketplace é possível que cada NFT dessa aqui possa valorizar muito então fica esse registro para quem não sabe nada de NFT e quer em cursionar por esse mundo eu ofereço um curso no link abaixo por r$ 59 eu ensino a navegar pelo atomic hub ó eu tava vendo aqui como o John McPhee se suicidou ontem e o John McPhee para quem não sabe foi o criador do antivírus McAfee e era um investimento era esse se suicidou ontem porque ele tava preso aqui em Barcelona e o governo americano pediu a extradição dele porque ele só negava impostos supostamente só negava impostos e colocou todo o patrimônio dele em cripto e desafiava o governo americano a tentar apenhorar enfim deu uma confusão aí eu fui ver quanto estavam o quanto tava as NFTs dele eu tinha pago centavos aí tem um monte agora valendo 14 dólares 10 dólares tem algumas ainda que valem centavos mas enfim vale muito a pena incursionar por esse mundo aqui da das NFTs essa série aqui ó MLB tops que são esses cards de beisebol que os americanos e os japoneses eles eles é consomem isso e colecionam de uma forma insana vale muito a pena colecionar eu tenho vários já é também a série um e isso no futuro pode valer bastante também então pessoal fica esse registro para quem não sabe nada de NFT eu ofereço esse tutorial abaixo aí por 59 reais no link abaixo a abertura da Binance NFT Marketplace pode ser um verdadeiro divisor de águas no mundo das NFTs porque a Binance já é a maior corretora do planeta e muito provavelmente vai ser o maior Marketplace de NFTs do planeta também são muito interessantes as NFTs de altíssima qualidade os de os desenhistas digitais fizeram um trabalho espetacular essa série um Tokidoki tá pessoal vale muito a pena quem tiver qualquer dúvida pode clicar ali no no tutorial que entrar no nosso grupo do telegram só de NFTs através do tutorial e eu tenho certeza que quem adquiriu o tutorial não se arrependeu é muito interessante esse mundo das NFTs que pode gerar um rendimento às vezes muito acima do normal em relação ao mundo cripto é é porque eu penso que as NFTs estão para o mundo cripto assim como o mundo cripto estava em 2017 elas só estão no começo a gente tá vivendo um verdadeiro uma verdadeira explosão verdadeiro vulcão é nesse mercado de NFTs que pode ir muito mais longe do que de repente a gente possa imaginar tá bom pessoal fica esse registro da do do lançamento e da abertura oficial da Binance NFT Marketplace tá faça uma pesquisa de vocês avaliem se vale a pena e qualquer dúvida tem um tutorial abaixo que pode ajudar e muito vocês daqui a pouco eu volto para fazer análise de fim de tarde da Bitcoin tá bom pessoal grande abraço